Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim compartilhar com vocês uns perfumes que eu adquiri nesse site aqui, ó, albeauty.com, né? Eu adquiri quatro perfumes e vou abrir aqui com vocês, eu espero que vocês gostem do vídeo. A iluminação não está legal, né minha gente? Tá bem escuro e a luz vai ficar estourando, mas enfim. Olha, eles vieram em uma caixa enorme, bem embalados, né? E vamos lá começar. Eu tô aqui no quartinho da escravidão e a iluminação aqui é muito boa, mas às vezes exagera, sabe assim que fica estourando a luz. Mas enfim, vamos, né? Vocês me indicaram duas fragrâncias da Molinat e aí eu vi que essas fragrâncias estavam na promoção e eu resolvi adquirir. A primeira foi esse daqui, ó, o Rabonita. E ele tava custando 37,35 euros. Rabonita aqui, 37,37 euros e 35. Tem quantas ml? Tem 50 ml. E ainda vem o hidratante. Se eu não me engano é compartilhável esse daqui. A caixinha é linda. Olha essa apresentação, minha gente. Que coisa mais linda esse tom de vermelho. Então ele é assim. Vem o leite corporal, né? E o perfume. Deixa eu sentir aqui. Várias pessoas me disseram pra me adquirir esse perfume que eu vou amar. Com certeza, né gente? Eu gosto de tudo mesmo. Mas perfume de nicho, gente, não recomendo comprar no escuro. Eu compro, né? Porque eu, meu gosto é muito exagerado. Eu gosto de tudo mesmo. Então vamos lá. Ele é gostoso. Já gostei, já. É um perfume bem invernal. Pro inverno mesmo. Que delícia, gente. Ele tem uma pegada madeirada. Atalcada ao mesmo tempo. E doce também. Né? Vou usar. Com certeza é um perfume bem inverno. Vou usar e depois eu falo pra vocês, tá bom? Muito gostoso. Então esse foi o primeiro. É o Rabanita. Ou de Parfum. O Rabanita. O próximo, esse daqui, ó. Ou... Ou de Molinato. Né? Então... Vamos lá. Esse daqui vem lacradinho. Esse daqui me custou... Deixa eu ver aqui. 22,75. Ó. Vamos ver como é que ele é. Sou péssima pra abrir caixa. Já rasgou a caixa. Sou péssima, minha gente. Horrível pra abrir essas caixas. Olha. Olha, gente. Ele é assim. Esse daqui tem... 100 ml. Lindo, né? O frasco. Coisa linda. Com certeza, esse daqui é um fresco. É. Bem fresco. Tem uma pegada verde. Lindinho. Bem fresquinho. Bem fresquinho. Esse daqui pro verão, já vou separar. Então, com certeza, é um cítrico. Cítrico verde. E fresco. Muito fresco. Bom, viu? Esse daqui já vou separar que eu quero... Essa semana eu quero usar. Olha. Muito boa. O próximo que eu tenho aqui é esse daqui, ó. Juliette Rangam. Acho que é assim. É o Romantina. Romantina. Então, ele é aqui. Vamos abrir, né? Embalagem muito bonita, a caixinha. E assim, ó. Coisa mais linda. Olha pra isso, minha gente. Ai, meu Deus. Esse é o primeiro que eu tenho, tá bom? Tava uma promoção bem legal. Ele me custou 51,15. Gente, um perfume desse custa mais que 80. Esse meu aqui tem 50 ml. Nossa, valeu super. Ele é assim, ó. Ai, que coisa mais linda. É uma... Uma esponja, sabe? Bem... Bem durinha. Vamos sentir esse daqui. Deixa eu ver. Olha. Vou procurar... Saber mais sobre ele, né? Atalcado, minha gente. Atalcado. Muito gostoso, né? Floral, atalcadinho. Do jeito que eu gosto. Olha que coisinha mais linda. Bem romântico mesmo. Amei esse daqui também. Amei, minha gente. Eu não posso amar essas coisas de luxo. Pesa muito pro meu bolso. Ai, gente, mas é uma delícia. É uma delícia. Atalcada. O outro, o último, né? Esse daqui, ó. Agatha Paris. L'amour à Paris. Então, vamos sentir. Esse daqui me custou... 12,55. Lembrando que valores em euro, né? 12,55. E vamos sentir esse daqui também. Bem que a caixinha é linda. Linda, linda, linda. Volto já. Então, pessoal. Eu tava nesse daqui, né? Esse daqui é o Agatha. Agatha Paris, né? Esse daqui é o L'amour à Paris. Não sei se é assim que se pronuncia, né, minha gente? O frasco é lindo. A Katia tem um toque aveludada, sabe? Emborrachada. Não aveludada, é emborrachada. Bem de leve, mas tem. Olha. Esse perfume aqui, como eu falei, deixa eu ver. Eu paguei 12,55 euros, gente. Multiplica aí por 3 ou 4, dependendo do câmbio, né? Então, aqui estão todos os valores dos perfumes. Né? Então, 12,95 em 100 ml. Então, eu vou sentir o frasco. É lindo. Um rosé gold, né? Dourado, rosé gold. E depois fica transparente. E vem com esse pingente aqui, ó. De uma bolsinha. Então, vamos sentir essa coisa linda. Esse daqui, a saída é bem floral. Não muito floral, mas levemente floral. Docinho. Vou usar. E depois eu falo mais pra vocês, né? Mas ele é uma delícia. Eu gostei de todos, minha gente. Todos. Todos, todos, todos. Principalmente os valores, né? Vamos recapitular, né? Nesse daqui, de Agatha Paris. Ele é o L'Amour à Paris. De 100 ml, eu paguei 12,95 euros. Isso mesmo? Isso mesmo. 12,55 euros. Não 95, mas 55. Nesse daqui, da Juliette. Rezagam. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Nesse daqui, de 50 ml, eu paguei... 51,15 euros. 51,15 euros. Tá aqui. Nesse daqui, da Molinart, eu paguei 22,75 euros. De 100 ml. 22, ó. 22, 22,75 e ele é um... O de toalete. E nesse kit aqui, maravilhoso. Também da Molinart. O Rabanita. De 50 ml, junto com o hidratante, eu paguei... 37. E 35. Então, tá aqui. 37 e 35. E é isso, meus amores, né? Gostei bastante dessas aquisições. E agora é só esperar para o meu aniversário e depois eu vou baixar o facho. Baixar o facho. E é isso. Eu vou deixar o link de todos esses perfumes aqui no box de informação, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.